O Tribunal de Justiça Eleitoral julga nesta terça, dia 14, um recurso de um processo movido contra Zema por abuso de poder político na eleição de 2022. A ação acusa o governador de ter cometido irregularidades em publicidades da campanha e que ele teria supostamente se aproveitado do cargo para promover o próprio trabalho de forma que desrespeitaria as regras do pleito. Porém, o Tribunal Regional de Minas não viu infrações nos atos de Zema e o processo foi rejeitado. A ação foi movida pela coligação do ex-prefeito e candidato ao governo de Minas em 2022, Alexandre Calil, e pede a cassação do mandato de Zema. Na última eleição para governador do Estado, Zema venceu Calil no primeiro turno com 56,18% dos votos contra 35,8% do adversário.